Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou me colocar no Knater Fui muito direta, fui A Knater é um aplicativo onde você Pensa numa celebridade, num famoso E o aplicativo vai fazendo várias Perguntas e de acordo com a sua Resposta ele vai adivinhar qual Era o famoso que você tava pensando, gente Isso é muito louco, mas acredite Tipo, muitas vezes que eu coloquei celebridades Aqui ele acertou, eu acho que eu nunca Venci o Knater, juro, acho que todo mundo Que eu coloquei aqui ele acertou, é muito legal Muito, e eu escolhi três celebridades Pra colocar aqui, a Maísa A Lorena Queiroz e eu mesma Tudo marmelada, tudo marmelada Porque como eu falei, eu vou tentar me colocar no Knater Vamos começar pela Maísa, ele vai aceitar A Maísa é bem famosa, bem conhecida A Lorena também, mas o que eu quero saber Sou eu, quando o aplicativo Estourou, quando todo mundo conheceu o aplicativo O filme ainda não tinha estreado Agora que o filme já estreou Eu quero ver se a Knater me acerta, né Então, bora começar Desafie-me Vou te desafiar Seu personagem usa roupas de mulher? Sim É a Maísa, tá? Lembrando aqui, eu tô falando da Maísa O seu personagem é um youtuber? Sim, né, a Maísa tem canal no YouTube Seu personagem fez vídeos de jogo? Não Seu personagem tem mais de 18 anos? Não, né? Não, a Maísa, pelo que eu saiba, tem 17 Não sei Seu personagem lançou um livro? Sim, né? Sim Já fez uma novela da SBT? Sim Ih, eu acho que começou a acertar, hein? O seu personagem atua em carrossel? Acertou, já Seu personagem já foi duas pessoas? Ih, tava achando que ela era de ser Manuela Seu personagem já foi duas pessoas? Não Seu personagem faz parte de As vantagens de ser invisível? Não sei O seu personagem faz parte de Crash Ben... Não vou ler esse nome, é que eu não sei Não Ih, gente, desacertou agora Seu personagem faz parte da banda Why Don't We? Seu personagem joga PUBG? É PUBG ou PUBG? Eu não sei É um jogo, não sei como é que fala Enfim, não A Isa não tem cara de jogar isso Seu personagem usa tiara colorida? Sim Acertou, eu acho Valéria Ih, e agora? Acertou ou não? Não, né? Não acertou Porque aqui, ó Ele colocou como Valéria Que foi a personagem que a Maísa fez Mas eu tava querendo acertar a Maísa Então não, né? Um a zero pra mim Só que assim Tá meio a meio, né? Porque o Akinator acertou, mas não acertou Bom, vamos pra segunda pessoa aqui Que como eu falei, é a Lorena Queiroz O seu personagem é macho? Não Seu personagem já apareceu na TV? Sim Seu personagem trabalha no SBT? Sim Seu personagem faz parte de Carrossel? Não Seu personagem faz parte de As Aventuras de Poliana? Não Seu personagem trabalha com novelas? Também Seu personagem atua em Chiquititas? Não Seu personagem é criança? Sim Seu personagem fez parte de Carinha de Anjo? Sim Seu personagem gosta de viajar? Acho que sim Seu personagem tem cabelos loiros? Sim Seu personagem gosta de cachorros? Sim Duz Maria, de novo De novo, gente Acertou a personagem Não a Lorena E agora? Foi ou não foi? Ah, não sei, gente Tá bugado o negócio hoje, hein? Será que agora vai acertar que é a Mônica Não eu, a Julia Benitti? Sim Já aqui que eu coloquei a Lorena Queiroz Já queria mandar um super beijo pra Lorena Minha amiga Tô com saudades, hein, Lou? Se o Akinator acertar Eu dou os pontos pra ele, vai Se o Akinator acertar Ele ganha Não acerta Não, brincadeira, gente Eu tô torcendo pra acertar Começou Pergunta número 1 O seu personagem é do SBT? Não O seu personagem conhece você? Gente, nessa pergunta aqui Eu sempre falo pra todo mundo Eu vou colocar aqui não conhece Porque sempre que eu falo que conhece O Akinator conta Como se fosse alguém da sua família Daí, tipo, já aconteceu de colocar Ah, conhece você? Daí sim, daí Sei lá, sua mãe, seu pai, sua irmã, não sei O seu personagem é brasileiro? Sim O seu personagem é um youtuber? Sim O seu personagem é criança? Sim O seu personagem tem uma irmã? Sim O seu personagem tem uma irmã gênia? Não Tava achando que era Planeta das Gêmeas O seu personagem lançou um livro? Não O seu personagem mora nos Estados Unidos? Tava falando que era Tava achando que é a Fabiana Landin, certeza Seu personagem tem um canal de jogos? Não Seu personagem aparece em um filme? Sim Seu personagem é Dentusso? E agora? Sim, né? Só que ele vai achar que é a Mônica, certeza Júlio Benitti, dessa vez foi Ele acertou Ai, gente, muito legal Muito Vou parar aqui a gravação Porque já acertou O Akinator ganhou, né? Porque eu falei que se acertasse essa Ele ganhava Parabéns pro Akinator aí E eu tô muito feliz Porque eu ofereci no Akinator O Akinator me conhece Mas enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Outros desafios com o Akinator Eu posso fazer também Trazendo aqui outras pessoas Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau